Música O que é que eu vou fazer agora se eu sou um brilhado com mim? Se é que eu não te coloque, se eu te chamo, eu não volto a mim. O que é que eu vou fazer agora se eu sou um brilhado com mim? Se é que eu não te coloque, se eu te chamo, eu não volto a mim. O que é que eu vou fazer agora se eu sou um brilhado com mim? Se eu te chamo, eu não volto a mim. Música O que é que eu vou fazer agora se eu sou um brilhado com mim? Se eu te chamo, eu não volto a mim. Música